E o Veja TV está aqui com a senhora Emília Silva, que é presidente da Bahia Tursa. Senhora Emília, nos explica um pouquinho qual o trabalho da Bahia Tursa no Brasilian Day. Olha, a Secretaria de Turismo e Bahia Tursa promovem pelo quarto ano consecutivo que apoia o Brasilian Day. E pelo terceiro ano, a lavagem da Rua 46, que é uma lavagem bem no estilo baiana, com as baianas desfilando nas ruas, com suas águas de cheiro, suas flores e seu batuque, a música. Ontem nós tivemos o privilégio de ter Margarete Menezes puxando esse cortejo. Foi um cortejo belíssimo e é uma mostra mais pura e mais literal do que a cultura baiana. Olha, quando me vem Bahia na cabeça, me vem justamente isso, né? Alegria, felicidade, festa. E tem tudo a ver com o Brasilian Day, né? Tudo a ver com o Brasilian Day. Todos os anos, o João de Matos, ele tem a intenção e o cuidado de colocar como a banda final. É sempre uma banda da Bahia. A gente vê todos os anos um grande final do Brasilian Day. Que esse ano nós vamos ter o Carlinhos Brown. Aliás, a Bahia deu uma nota nesses últimos cinco dias aqui em Nova York. Nós fizemos um seminário na Embaixada. Oportunidades de investimentos na Bahia. E que eu falei sobre turismo, o secretário de turismo falou sobre oportunidades de negócio. Carlinhos Brown estava presente. E ele mostrou um pouco do trabalho do que vai ser um centro de cultura negra na Bahia. Que é o único no mundo fora da África. Talvez até acho que o único no mundo. Então, eu acho que a Bahia está presente. O Carlinhos vai, hoje, finalizar o Brasilian Day. Ele é uma pessoa que leva milhões de pessoas às ruas. Enfim, estamos muito satisfeitos de estarmos aqui em Nova York, trazendo para os latinos e para o americano um pouco da nossa cultura, um pouco do nosso dendê, da nossa forma, da nossa alegria, da nossa forma de ver a vida. Esse trabalho é realizado em conjunto com a Secretaria de Turismo da Bahia? Isso. A Bahia Turismo, Secretaria de Turismo, são os órgãos oficiais de turismo do governo do estado da Bahia, que tem essa função de vender a Bahia nos mercados nacionais e internacionais. Hoje, os Estados Unidos é o nosso principal mercado emissor. É o primeiro no ranking. Nós temos um voo diário de Miami, todos os dias, é um voo regular. E a nossa promoção nos Estados Unidos é uma promoção prioritária. Estamos aqui trabalhando prioritariamente o turismo étnico, o turismo afrodescendente e também o turismo LGBT, o GLS. Senhora Emília, só para finalizar, a senhora concorda com a tese que diz que o Bahia não nasce, estreia? Olha, isso que dizem de baiano nos agrada muito. Eu não vou discordar. Eu acho que a Bahia tem um jeito especial e próprio de ser. Eu acho que a gente sabe misturar muito o Dendê com a Carajé, com a Bará. Isso dá uma mistura que as pessoas que nos visitam gostam muito. Eu acho que essa alegria e essa receptividade, essa simpatia do baiano, que é uma coisa da própria cultura, faz com que os visitantes realmente da Bahia se sintam baianos. Bom, esse amor de pessoa é Emília Silva, presidente da Bahia Tursa. Obrigado. Obrigado, Legenda Adriana Zanotto